Os mais brabo, na ginga do swing 2, tá pato, brabo Te pinga, tô bilingue nesse mambo, red show Assim que os puto pira, juro o bonde, tá brabo Sem o puto no bolso, já era brabo, brabo Na ginga do swing 2, tá pato, brabo Te pinga, tô bilingue nesse mambo, red show Assim que os puto pira, juro o bonde, tá brabo Sem o puto no bolso, já era brabo Um brinde a paz para cada irmão Deus abençoe, espalha a união É musical a minha sessão Universal a conexão Poder do fogo, vem pra transmutar Poder da terra, pra conectar Poder da água, vem pra me lavar Poder do ar, me dá forças pra voar Rasta man, moleque doido do cerrado Fechado, concerto pra manter rap inspirado Cura o mente doente, que tá desocupado Emano sinais divinos, tô sempre conectado Rastralizado, não tô parado Em volta, cura, porra do corpo prejudicado Filho do solo, peixado, mas retintado Outro padel e do chachado Simbora, simbora, que ninguém vai nos parar Criei sofista do lago Paraná Manjo dos Paranauê, um dos Paraná Original do Brasil, capoeira, arará E viva, no coração de cada louca Segui tu e tiba, indo mal me livro E carrego no peito a certeza que o respeito é para tos Mais brabo, na ginga do swing 2 Tapa tô brabo De pinga tô bilingo E nesse mambo Assim que os puto pira Juro bom Já era brabo Brabo, na ginga do swing 2, tapa tô brabo De pinga tô bilíngue nesse mambo Reto, assim que os puto pira, juro o bonde tá brabo Sem um puto no bolso já era brabo A Brabolândia fica em Sampa, Babilão Os cana tão de pico na marofa do salão Foi só um dois, juro pela sua vida, chapa Os brabo tá meca de beck na moca e não topa Da goela pra tua mentira Fada não é fardo, ouviu fado, cê pira Guarda não tem o rancor de sua mira Guarda essa arma, sou bruxo dos tira Fuma essa planta que os brabo aspira O brabo tem nome, é terrorista, não caga Dua só, tamo letrada, cê some, eu some Sujeito homem, é que é como a consequência da virtude das palavras Bota a cara, tapa pra tu ver Tapa na pantera, black, pantera, punch a ringue Cada sílaba do verso é um tiro de shillingue Zona, trap, king, Deus é ragaboz no swing Brabo, 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 brabo memo Flow de trap nesse reggae demo No primário me chamava um gemo Hardcore procurando o Nemo Tem dinheiro e os peixinhos remo Amnésia no meu pipe eu trago Tem dinheiro nem me viu gastemo Muito louco, chato, rap, brabo Não me imaginava nesse nível Combustível vira lucro, gira conta na minha conta Mais moeda que é da livre pela sujeira dos brabo Puta a ponta trabalhando, tiro os olhos, cala a boca Na minha zeada é o brabo A ginga do swing, dois tapatô, brabo De pinga, tô bilingue nesse mambo Rádio, assim que os puto pirar, juro o bonde tá brabo Sem o puto no bolso já era brabo, brabo Na ginga do swing, dois tapatô, brabo De pinga, tô bilingue nesse mambo Rádio, assim que os puto pirar, juro o bonde tá brabo Sem o puto no bolso já era brabo Rádio, assim que os puto pirar, juro o bonde tá brabo Rádio, assim que os puto pirar, juro o bonde tá brabo Rádio, assim que os puto pirar, juro o bonde tá brabo Rádio, assim que os puto pirar, juro o bonde tá brabo Obrigado.